Agora tem um alerta importante para os moradores de Santa Mar da Imperatriz. Pois é, e as comunidades que ficam ali também no entorno do rio Cubatão, hein, Sibeli? É sim, Fernando, e é para o risco alto de desmoronamentos de terra e de rochas. Assim como nos últimos dias, choveu muito nessa noite na região, o rio subiu rapidamente, você vê aí algumas imagens, mas depois estabilizou. Só que como o solo está bastante encharcado e a região tem muitas encostas, e muitas casas em áreas de risco, a Defesa Civil e a Prefeitura fazem um pedido de atenção máxima para os moradores dessas regiões, regiões próximas ao rio Cubatão e os seus afluentes. A orientação é para que, ao menor sinal de desmoronamento de terra, os moradores procurem um abrigo em locais seguros. O monitoramento está sendo feito pela Defesa Civil e pela Prefeitura. O prefeito de Santo Amaro da Imperatriz, Ricardo Costa, fala sobre a situação da cidade. Olha só. Estamos aqui às margens do rio Cubatão. O rio já está quase na sua normalidade, está um pouco acima, mas praticamente normal. A nossa preocupação em estado de alerta do município se dá. As chuvas que acontecem na região de Teresópolis, Vargem Grande, na região da Fazenda Águas Mornas e também na região da Varginha, essas três cabeceiras de rio vêm para o Cubatão e, geralmente, ocorre uma cheia muito rápida. Então, a nossa preocupação é essa elevação muito rápida, muito repentina das águas do rio Cubatão, que vai afetar a região mais baixa do município, que é a região da Estrada Velha, Canto dos Maio Novos, o próprio centro e outras que têm no decorrer nas margens do Cubatão. Então, enquanto houver esse estado de precipitação, já informado pela Defesa Civil, para os próximos tempos aí, nós vamos ficar observando, monitorando as chuvas, até porque temos bastante encosta, temos bastante problema de deslizamento de áreas e a gente vai ficar alerta para dar conforto e segurança para toda a população de Santa Mara. Tá aí, a gente viu o prefeito falando do risco por conta da velocidade com que sobe a água. Nesse momento não está chovendo, mas ontem choveu bastante, o rio já encheu. E como a gente ouviu, vem os afluentes, vem de outros três rios. Então, rapidamente, se chover bastante, a situação pode mudar rapidamente na região. E é claro, a preocupação maior, né, Fernando, é porque hoje eu conversava com a Prefeitura, com a assessoria também da Defesa Civil, a preocupação é porque muitas casas na região estão em área de risco, os moradores já sabem disso, inclusive eles ajudam nesse monitoramento, estão sempre de olho e está chovendo muito por muitos dias. Então, o solo está bastante encharcado, por isso o alerta. Qualquer dúvida, qualquer emergência, é claro, acionar a Defesa Civil no 99. Muito bem, atenção, Santa Mara da Imperatriz.